e agora estamos na empresa mínimo do infantil é uma fornecedora fabricante que trabalha com artigos para a criança tô deixando aí já para vocês o telefone para contar dele 81 992 23 80 24 é de nem colo e outro telefone dele de 81 995 21 9668 esse é o de deborah e tem outro também dele porque tem um 994 56 46 53 aí embaixo tem o instagram também para se seguir lá é o rander line mundo infantil 1 então vem comigo agora vamos conhecer a mercadoria dela ela fica localizada aqui no setor branco na rua de lembra né quando chegar aqui no modo assim você olha para cima que tem as placas indicando os endereços e as cores dos setores ela fica bem aqui no começo próxima praça da alimentação vamos lá agora conhecer a mercadoria dela ver só aqui ela trabalha com tudo de artigo para criança são a a partir de um tamanho dois quatro seis oito dez e doze é olha só tem muita opção aqui meninas para você estar renovando o estoque de vocês olha esse conjuntinho mesmo olha só blusa da mini macaquinho tá vendo macaquinho né o jardineiro também como muitas pessoas chamam aí aqui também tem a o coletinho da da mini também para você estar renovando aí aqui são peças aqui meninas a partir de 20 reais no atacado uma ótima mercadoria aí para você que quer renovar seu estoque quer investir também na marca infantil né para você tá comercializando aí olha só tem muita variedade aqui lá em cima tem um pouco mais das opções fale com ela aí pelo whatsapp que aí vocês vão estar recebendo a mercadoria no conforto da casa de vocês aqui olha só ela envia via excursões que vem ao moda center via transportadora faz entrega também em correios tempo para menina para menino também tem tá ok são peças aqui a partir de 20 reais aqui olha só você vai encontrar tudo que é de moda blogueirinha tá certo olha só esse modelo aqui tá bem diferenciada faça seus pedidos aí porque aqui ela envia para todo o brasil via excursões que vem aqui ao moda center se você gostou de algum material específico de alguma dessas blusas fala com ela aí pelo whatsapp tira um print manda para ela gostei desse modelo se ela tiver ainda disponibilidade no estoque ela vai estar mandando para você com certeza aqui vocês vão estar encontrando peças olha só a partir de 20 reais no atacado lembrando que ela envia para todo o brasil via transportadora correios também ela faz e não é todas as empresas que faz não via 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 correios não tá certo então você pode tá comprando aqui com a mini mundo infantil e eles vão estar enviando para vocês todas essas opções de mercadoria vai no catálogo que ela vai mandar para você está o que meninas são peças aqui aqui olha só a partir de 20 reais no atacado então faça aí seus pedidos que ela tem muita opção muita variedade para você está começando a revender essa mercadoria faz seus pedidos porque ela envia para todo o brasil aqui são peças que veste do tamanho 2 4 6 8 10 anos tá ok então olha só não tem desculpa para você não ficar sem renovar seu estoque aí tá ok faça seus pedidos aí porque aqui ela envia para todo o brasil mostrar um pouco mais aqui das opções da mercadoria dela aqui vocês pedem o catálogo ela envia para vocês o catálogo e faz os pagamentos são via fix via transferência bancária tá ok faça seus pedidos aí porque aqui olha só ela envia para todo o brasil tem muita opção muita variedade para você tá investindo nessa mercadoria são tecidos o diesel é 100% algodão 100% jeans e também tem ele com lycra e também tem um disco tradicional tá ok fale com ela aí que ela vai ter vendo para vocês o catálogo lá em cima tem um pouco mais das opções é muita variedade meninas que ela tem aqui mas é se fala com ela que ela vai estar mandando para vocês o catálogo vou tá deixando aqui o contato mais uma vez para vocês mini mundo infantil fica aqui no setor branco rua de box 41 telefone para contato anota de anota aí ddd 81 992 23 80 24 outro telefone para contato ddd 51 995 21 96 68 e o outro telefone para contato ddd 81 994 56 46 53 aí abaixo também tem o instagram lá é o arroba randeline mudo infantil sigam ele lá nas redes sociais porque sempre tem novidades e vem dar uma olhada aqui um pouco mais das opções que ela tem para mostrar para gente e aqui olha só é um pouco mais da dos conjuntos que ela tem para mostrar para vocês tá certo faça seus pedidos aí meninas porque ela trabalha com preço bem acessível lembrando que aqui é um fabricante diretamente da fábrica tá certo por isso que vocês vão estar pegando com preço bem acessível para você estarem começando a revender essas peças tá ok e para quem já revende né não tem segredo já sabe todo o processo compra vende já venda seus clientes amigos familiares olha só tem para menino também peça o catálogo porque nunca tá longe já vai tudo discriminado os valores os tamanhos lembrando que são peças aqui a partir de 20 reais no atacado ok os tamanhos são tamanho 2 4 6 8 10 e 12 anos ok e tem muita opção aí para você renovar seu estoque olha só vou gostar de algum aí tira um frente manda usar para ela tá certo ó moda blogueirinha vocês pediram aí no nosso canal encontrei aqui na mini mundo infantil ela trabalha com um leque enorme de variedades mostrando aqui para vocês e ela também faz entrega na erva excursões que vem no moda center e se você também não poder comprar aqui não tem problema porque ela também envia via correios para você está certo faça seus pedidos aí porque é um fornecedor a fabricante que trabalha com preços diretamente da fábrica para você que quer economizar e quer ganhar o seu bom dinheiro né aqui são peças a partir de 20 reais no atacado aí chega aí você coloca a sua margem em cima e vai estar vendendo aí né de forma tranquila segura né vai estar recebendo sua na mercadoria só não pode vender fiado né porque se você vender fiado minha filha aí vai ser complicado mas aí você pode aceitar pagamento via pics via transferência via picpay também né tem muita facilidade hoje em dia graças a deus se você também tiver alguma dificuldade fala com a gente aí deixa os comentários que a gente vai poder orientar vocês em relação a alguma dúvida específica que vocês tenham menor preço em relação a moda infantil é peças aquelas a partir de 20 reais no atacado então faça seus pedidos porque aqui ela envia para todo o brasil via excursões que vem ao modo sempre via transportadora também tá certo os tamanhos são de dois quatro seis oito dez doze anos tá ok muita opção meninas olha só ótima mercadoria aí pra você que quer renovar seu estoque começar seu próprio negócio que eu pode tá pedindo aí com elas aqui porque ela vem para todo o brasil olha só um leque enorme de produto variedade tem até a camisa do tic tic toc é aí é coisa boa tá vendo então aí a gente deixa essa dica aí aqui para vocês esse fornecedor olha só é grande aqui viu box dela é enorme para seus pedidos aí vou tá deixando mais uma vez aqui o contato da fabricante para vocês fazerem seus pedidos e fazendo pedido ele vir para todo o brasil via excursões que vem ao modo sempre transportadora passa o pedido aqui olha só o telefone para contato tá nota aí mais uma vez dele de 81 992 23 80 24 o telefone também para contato dele de 81 995 21 9668 e o outro telefone dele de 81 994 56 46 53 tá ok ao abaixo também tem o link do meu instagram para vocês seguirem é o arroba handeline muda handeline infantil 1 sigam lá eles nas redes sociais porque sempre estão postando novidades para a gente tá ok e a gente finaliza por aqui meninas no mini mundo infantil mas antes deixa eu mostrar aqui é o box dela né para quem tem curiosidade olha só mostrando aqui um pouco das opções é um leque enorme aqui são mais de 50 sem modelo se tem aqui aqui e fora os outros que tá nas bolsas né passar sem ligar vazio que vocês apreciam direitinho tá certo gostar de algum aí tira um print manda para ela digo eu quero esse catálogo aqui eu quero essa peça aqui se ela tiver disponível no estoque ela envia para vocês ok olha só olha aqui desse outro lado e aqui vocês vão ter muito mais opção meninas olha só faça seus pedidos aí tá certo mini mundo infantil manda para todo o brasil via excursões que vem ao manda sempre lembrando que são peças aqui a partir de 20 reais no atacado tá ok faça os pedidos aí que a gente manda para todo o brasil e a gente agora sim finaliza por aqui e vamos para o próximo vídeo meninas aí para tá levando para vocês a gente tá com muitos pedidos aí no nosso canal que é moda evangélica moda praia moda blogueirinha moda diva e por aí vai e você que chegou aí não se esquece deixar o seu like deixa o joinha e qualquer coisa aí não se esqueça você pode fazer um comentário aí que eu a minha esposa vai poder estar respondendo vocês